E aí, Nação Colorada! Bora falar do Mikael nesse vídeo? Pois é, o centroavante acabou ficando de fora até mesmo do banco de reservas do duelo contra o Goiás no último domingo. Acontece que ele foi relacionado, só que não. Isso porque na lista de relacionados para o duelo haviam 24 nomes, mas apenas 23 vagas estavam disponíveis. Então adivinha quem rodou? Bom, desde que ele chegou ao Internacional, de fato, ele foi pouco utilizado pelo técnico Mano Menezes. Lembrando que o Mikael veio lá do futebol italiano, chegou acima do peso, precisou fazer aquele trabalho de recondicionamento físico. E o Mikael tá aí, né? Tá disponível, tá esperando uma oportunidade, mas o fato é que no momento os preferidos do professor Mano são o Alemão e o Brian Romero. Inclusive, o empresário do jogador falou sobre o assunto para a revista colorada. Olha só, abre aspas. O Mikael está bem, esperando a chance dele, tá treinando e está pronto. Ele sempre vai respeitar a decisão, mas quer jogar e veio com essa intenção. E quando for chamado, vai estar pronto, afirmou o representante do jogador, o Fabrício de Souza, para a revista colorada. Vale lembrar que desde que chegou ao Colorado, o Mikael teve uma única oportunidade e foi no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Melgar. E ainda assim, ele foi utilizado meio que num plano emergencial, porque se você se lembra, o Alemão estava suspenso para aquela partida e o Mano precisava de um centroavante ali no banco de reservas, então esse foi o contexto. Mas e você, torcedor? Você que me assiste, acha que o Mikael merece uma chance? Merece pelo menos estar ali no banco de reservas, ter oportunidade de entrar? Deixa aqui nos comentários, quero saber a tua opinião, o que você acha se o Mikael merece uma chance? E nós também merecemos uma chance vinda de você, clicando no botão vermelho aqui embaixo e se inscrevendo no Portal do Colorado. E é claro, não vai sair desse vídeo sem deixar aquele like maroto e muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube.